Aí a abertura de Lissili com a nossa banda e logo na sequência, tá vindo aí a terceira bateria de artilharia antiaérea. Música A artilharia antiaérea é acompanhada de sua guarda e desfila o pavilhão nacional, conduzido pelo primeiro-terrente Falcão. Música Em seguida, desfila a base administrativa, comandada pelo primeiro-terrente Silas. Música Seguida, da Fusta de Prontidão, comandada pelo tenente Nazareno e pelo pelotão Antidistúrbio, comandado pelo tenente Santos. Música Bicentenário da Independência. Também desfila a base administrativa, comandada pelo tenente Bruno Flores. Música Juntamente com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vítulos, o Pelotão Mirim. O Serviço do Pelotão Mirim foi implantado em agosto de 1998 em parceria com a Prefeitura das Silas da Goa. E a segunda companhia de empataria do Exército Brasileiro. E como responsável, a Secretaria Municipal de Assistência Social. Música Desfila agora a sessão antiaérea, comandada pelo tenente Bruno Flores, composta por uma Hilux, uma viatura de centro de operações antiaéreos, responsável por policiar a consciência situacional ao comandante de sessão. Duas viaturas marruás responsáveis pelo transporte de guarnição do vício Igla-S e do vício do telecomando RBS-70. Uma viatura de 5 toneladas, responsável por transportar o radar Saber M60 e uma ambulância militar. Música 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 Em seguida, temos em nossa avenida o Morte de Sile e Sile. Música